Olha só que maravilha gente, olha essa maravilha dos deuses, olha que espetáculo gente Olha como ele deve estar suculento né, olha só E olha só que maravilha gente, vamos provar juntos, agora esse hambúrguer maravilhoso É a minha melhor receita Bem amigos, hoje nós vamos fazer o melhor hambúrguer artesanal e perfeito Exatamente, esse perfeito é perfeito pra mim né gente Porque eu gosto desse hambúrguer que eu faço Olha só, vamos abrir aqui Comprei a carne, piquei, passei só uma vez, pedi pra passar só uma vez Pra não ficar muito moída né Porque ela muito moída acaba virando uma água e não é esse o nosso objetivo É deixar a carne passada só uma vez Para que ela fique mais suculenta, olha só E mais saborosa, vocês estão vendo aqui a espessura dessa carne olha Ela fica muito mais suculenta e muito mais saborosa E hoje nós vamos fazer um hambúrguer artesanal perfeito Vamos lá Então é assim, vamos lá, vou separar um pouco dessa carne aqui Gente, vai à mão, olha aqui Pois eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo Mais ou menos a quantidade né Não vou fazer toda essa carne, vou fazer só alguns hambúrgueres Olha só gente, olha que espetáculo Vou fazer isso aqui, tá ótimo né Tá muito bom, botar mais um pouquinho né Porque esse hambúrguer ficou uma maravilha Então como eu faço o meu hambúrguer Gente, é assim, separei a carne né Deixei sempre um pouco de gordura né Tem que deixar gente, porque a gordura ela vai dissolver E vai deixar o nosso hambúrguer muito mais macio Vocês escolhem a carne que vocês quiserem E a gente prepara esse hambúrguer juntos E vocês vão aprendendo aqui passo a passo como eu faço O meu delicioso hambúrguer artesanal maravilhoso Bem amigos, vamos a isso Vamos preparar o nosso delicioso e maravilhoso hambúrguer artesanal Então é assim, temos aqui o sal né Vamos colocar aqui o sal Olha só Então é isso, colocamos já o sal Vamos colocar o alho Então assim, já temos aqui o alho Vamos preparar pra gente poder picar esse alho né Passar ele aqui no espremedor Então é assim, vamos aqui preparar o nosso alho Isso é um pouco que fica bem suculento gente A gente na internet tem várias receitas né E eu mesmo descobri minha melhor receita É, e a minha melhor receita é essa que eu vou fazer aqui Vou mostrar pra vocês no mesmo segredo É assim, eu não vou colocar pimenta Quem quiser pode colocar pimenta né Não tem aquele vermelho de trato Pimenta no dos frutos refrescos É, 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 é isso mesmo Só que dessa vez eu não vou colocar a pimenta Vou deixar que o alho né Faça esse, né Dei essa ardência né Da pimenta né Super fácil gente Esse é o, pra mim É o meu melhor hambúrguer Porque eu, né Comecei a fazer várias receitas E descobri que essa receita É a minha melhor receita né Até agora, até se eu descobrir outra receita Eu vou fazer outra receita Mas agora vai ser essa receita aqui Olha aí Bem amigos, então colocamos aqui o sal Colocamos o alho E a carne né E agora vamos colocar um pouco de azeite Olha só Porque o azeite né Vai dar aqui um sabor especial A esse hambúrguer aqui maravilhoso gente E agora vamos mão na massa Porque nós vamos moldar aqui Os nossos hambúrgueros Olha só Olha que maravilha gente Olha só Olha esses cheirinhos hein Pena que vocês ainda não podem sentir Esse cheirinho aqui Maravilhoso né Então é assim Agora vamos envolver Essa carne né Olha só que espetáculo gente Olha Não precisa colocar mais nada gente Só isso olha Quem quiser colocar a pimentinha Dá vontade né Então é assim Já maçamos Já envolvemos aqui Bastante, bastante, bastante Essa massa né Desse nosso hambúrguer É super fácil de fazer Olha só Então temos aqui Tudo bem envolvido né Tá maravilhoso Deixa eu fazer mais um pouco gente Então é assim amigos Eu tenho aqui um aro Não é propriamente um aro Para hambúrguer Mas enfim Sei lá Vem meu amor Vamos fazer com esse aro Vocês podem fazer Uma outra medida né Estejam aí A vontade Olha Eu vou medir mais ou menos Para essa colherada gigante Que essa colher É uma colher Equivale a umas duas colheres de sopa né Eu vou mais ou menos medir aqui Umas bolas aqui Olha só Acho que tá ótimo Tá espetacular gente Olha aqui Vou colocar aqui Olha só Vamos fazer aqui Uns grandes bolões né Olha só gente Olha como Esse é um boi Esse é um boi Esse é um boi A Deus Essa bola que passou É maior né Quem quiser pode medir mesmo Uma balança Fazer aí Assim é uma bola gente Eu tô fazendo o mesmo O olho Como falei pra vocês Essa colher aqui Tem uma medida Como se fosse duas colheres de sopa Então é assim amigos Já temos aqui As nossas quatro bolas Vamos moldar mais ou menos Aqui assim gente Olha Fazer aqui um exercício né Pra esse tempero Ficar muito mais forte né Como eu falei pra vocês Eu não coloquei pimenta né Exatamente Eu não coloquei a pimenta Mas Se vocês quiserem Podem colocar a pimenta Agora é assim gente Agora tem que calcar bastante Olha só Como fica maravilhoso Olha Vamos calcar bastante né Para os nossos hambúrgues Ficar muito mais Macio Suclento E delicioso Como eu digo né Agora vamos tirar Calmamente Olha só Olha que maravilha gente Olha como ficou bonito E olha aqui a espessura Olha aqui A espessura De um dedo né Ficou mais ou menos Um dedo Essa espessura Vocês fazem A altura Que vocês quiserem né Bem amigos Olha só Como é que o nosso hambúrguer Ficou maravilhoso Olha aqui Olha que espetáculo Gente Vocês imaginam esse cheirinho Delicioso Que tá aqui olha Então é assim Agora vamos fritar O nosso hambúrguer E vamos provar juntos Essa maravilha Meus deuses Vamos lá Já tenho aqui A frigideira aqui Já aquecida Quem quiser Pode colocar uma chapa também Olha Vamos colocar Um pouco de azeite Só umas voltinhas Aqui de azeite E vamos colocar O nosso hambúrguer Gente Olha só Maravilha E agora Vamos colocar Vamos colocar mais um aqui Vamos colocar mais um Vamos colocar mais um hambúrguer E agora Vamos abafar um pouco O nosso hambúrguer Vamos deixar aqui Cinco minutinhos E a gente volta já já Bem amigos Sempre fogo baixo Agora vamos virar aqui O nosso hambúrguer Olha só Olha que espetáculo Gente Olha Olha como ele tá suculento Gente Olha aqui Olha aqui Olha, olha, olha Olha, olha Olha essa maravilha Dos deuses Gente Agora vamos colocar mais um Agora vamos colocar um cerebrinho Aqui, olha Umas pinguinhas d'água Aqui e volta Exatamente Vamos colocar aqui Umas pinguinhas d'água E vamos voltar a abafar aqui O nosso hambúrguer Sempre em fogo baixo E a gente volta já já Bem, olha só que maravilha Gente Olha Olha como tá suculento Gente Agora vamos virar O nosso hambúrguer Né Olha que espetáculo Gente Olha Vocês não imaginam Esse cheirinho aqui do alho Tá maravilhoso E olha quantos eu tenho Aqui pra fazer ainda Gente Bem Espetáculo Não é não Olha só Vamos deixar mais uns Cinco minutinhos aqui Abafar novamente Olha só Para que ele fique mais suculento E agora Com muita calma Vamos acrescentar aqui Os pedacinhos aqui De queijo Né Olha só Bem Olha que delícia Gente Vamos abafar Vamos deixar aqui uns minutinhos Vamos provar juntos Vamos lá Bem amigos Agora é a hora da verdade Olha só Os nossos deliciosos hambúrguers Bem Tá maravilhoso Vocês não imaginam Esse cheirinho Tá por aqui gente Bem Agora nós vamos provar Essa delícia dos deuses Eu tenho aqui Um pãozinho aqui Maravilhoso Olha aqui Olha que espetáculo Gente Vale a pena Agora Agora Gente Agora É relaxar Né É relaxar Quem quiser Pode abrir Uma cerveja Né gente Olha aqui Vamos fazer assim Olha Tirar um pouco desse miolo Né Esse aqui é um pão Bem rústico Gente Eu prefiro comer um hambúrguer Nesse pão Quem quiser pode comer Um pão mais macio Não importa Olha Temos aqui A nossa maionese Aquela A verdadeira maionese Né A verdadeira maionese Né Não precisa nem dizer Qual é a maionese Mas Vamos aqui Tô com água Tô com água Tô com água Na boca Gente Vamos aqui Agora Passar A nossa verdadeira Maionese Gente Só hoje Né Só hoje A gente pode Colocar aqui Um pouquinho De maionese Que é pra dar Um sabor Gente Maravilhoso Com esse hambúrguer Bem Esse hambúrguer Dos deuses Dos deuses Mesmo Né Agora Gente Agora Agora vamos provar Que Essa delícia Olha aqui Gente Olha só Que maravilha Gente Olha essa maravilha Dos deuses Olha aqui Olha que espetáculo Gente Olha como Ele deve estar Suculento Né Olha só Olha só gente Pra melhorar Vamos colocar Tomate 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 E vamos Provar juntos Essa delícia Dos deuses Gente Olha só Hum Olha aqui Simplesmente o melhor Gente Super macio Saboroso O alho Deu um picante Zinho aqui Maravilhoso Olha só Vamos cortar ele aqui Olha como Ele está bonito Gente Olha só Que maravilha Gente Vamos provar juntos Agora Esse hambúrguer Maravilhoso Amigos Olha só Como que ficou Maravilhosa Essa carne Ela deve estar Super macia Agora É hora da verdade Vamos provar Hum Delícia Hum Muito bom Bem A gente não pode falar De boca cheia Né Bem Está espetacular Gente Não consigo parar de comer Está maravilhoso Simplesmente Maravilhoso Façam essa receita É super fácil E prático De fazer E esse É a minha melhor receita É a minha melhor receita Hum Está maravilhoso Gente O alho já deu aquele sabor Maravilhoso Picante Mas quem quiser Pode colocar pimenta Então é isso amigos Se inscreva no canal Dê um gosto Ativem o sininho Para vocês receberem notificações Dos novos vídeos Um abração Fiquem bem E até as próximas receitas Tchau Tchau Vou continuar aqui Você maravilha Dos deuses Hum Muito bom